Aceita um desafio por 3k de bits? Caraca. Ué, depende do desafio. Se for um desafio que eu consegui fazer, qual que é o desafio? Eu gosto. 300 bits? Tem cebola ou pimenta em casa? Puts, eu tenho gelé de pimenta. Obrigado pelos 300 bits aí, mano. Caraca. Serve? O que eu tenho que fazer? Obrigado pelos 100 bits, mano. Mas tu não precisa mandar 100 bits toda vez que tu vai mandar a mensagem. Vai ter que comer? Ué, eu como. Entrar é tranquilo. O problema depois é sair. Pimenta. É ficou... Vou pegar ali a gelé de pimenta. Aí, voltei, mano. Ai, cara. Ó, pra tu ver que o bagulho é louco, hein? Aqui, ó. Gelé de pimenta. Fogo mineiro. Tá novinha. Ficou nervoso agora, mano. Mano, minha colher nem cabe aqui. Nossa. Vê se tá bom aqui a quantidade. Ou tem que botar mais? Tem quase nada? A colher tá cheia, cara. Olha aqui, ó. Tá, vou botar mais um pouquinho só, hein? Porra. Mano, vocês são f... Mano. O que a gente não faz por vocês? Aí, ó. Tem um penteiro na pimenta, mano. Aí, vou na cara pingando. Come logo. Tá pegando fogo, mano. Tá pegando fogo, mano. Mas é boa. Sabe por quê? O problema não é nem agora. O problema é depois. Mas aí, eu comi, hein? Da porra. 4 mil? Não é possível, mano. O mundo te ficou aqui, né? Obrigado pelos 4 mil beats, cara. E tá ardendo, hein? Agora tá ardendo aqui, ó. No peito. Tá descendo, ó. Acho que tá ligado. Tá descendo aos poucos. 50 doll. 50 doll? Aham. Cara, obrigado aí pelos 50... 5 mil beats. 5 mil beats. 6 mil beats. 6 mil beats. 6 mil beats. 8 mil beats. 8 mil beats. 9 mil beats.